Segura, é um murro grande no coração essa moda Os beijos que me querem e nunca me pagou E não me deixe em paz, me aprisionou Estava no meu canto, mas eu resolvi partir E aquele amor que você podia tomar, já não mora mais aqui E vai levando o chifre do seu ex E vai correr atrás de mim, mas sou seu ex E vai mudar, vai vir atrás de mim, brigar Vai me olhar querendo correr atrás Mas não vou jamais, eu não passo de ser o ex Os beijos que me pegam e nunca me pagou E não me deixe em paz, me aprisionou Estava no meu canto, mas eu resolvi partir E aquele amor que você podia tomar, já não mora mais aqui E vai levando o chifre do seu ex E vai correr atrás de mim, mas sou seu ex E vai mudar, vai vir atrás de mim, brigar Vai me olhar querendo correr atrás Mas não vou jamais, eu não passo de ser o ex Comigo agora, senhor E vai levando o chifre do seu ex E vai levando o chifre do seu ex E vai levando o chifre do seu ex